Olá, eu sou o doutor Luiz Fernando Correia e você está na Doc News, o seu canal de informação e saúde com evidência científica. Se é a sua primeira vez aqui no canal, assine, comente os vídeos e marque o sininho para saber quando tem material novo chegando por aqui. Hoje o assunto é a mutação genética do coronavírus. Tem muita gente preocupada com essa mutação que começou a ser detectada na Inglaterra, mas já se espalhou por vários países do mundo, inclusive já sendo detectada no Brasil. Para ajudar a gente a entender melhor como é que funciona essa história de mutação genética do vírus e também qual a importância disso, eu convidei o doutor Romulo Neres. Romulo Neres é mestre em microbiologia, doutorando em imunologia pelo FRJ no Rio de Janeiro, trabalha no laboratório de respostas a infecções virais e também é membro da Dimension Science, a mesma ONG que eu faço parte em Washington, de ensino nos Estados Unidos, que apoia cientistas brasileiros. Romulo vai explicar para a gente como é que funciona essa mutação e se a gente tem que se preocupar ou não. Romulo, então, primeiramente, obrigado pelo convite também, doutor Luiz. É um prazer estar aqui e é fundamental que a gente tenha esse espaço para poder informar, conversar com a população o que está acontecendo. Então, quando a gente fala de variantes ou de variantes genéticas, isso está diretamente vinculado a um termo que todo mundo já ouviu falar, ou dos filmes, ou de história em quadrinhos, ou da escola, que são as mutações. Antes que todo mundo fique assustado ou que a gente possa achar estranho, uma coisa que eu sempre costumo falar é que mutações, elas acontecem o tempo todo. Para a gente poder discutir o que é que está acontecendo com o coronavírus agora, para a gente poder discutir qualquer outro tipo de modificação que a gente possa ver em algum organismo, a gente tem que entender isso. Mutações acontecem no nosso corpo, mutações acontecem em nossos animais de estimação, assim como mutações também acontecem em organismos, entidades que causam doenças, como vírus, bactérias, parasitas. Então, quando a gente fala de uma variante, existem outros nomes que a gente pode usar para falar de variantes, um deles é cepa, é um nome bastante comum também. Uma variante simplesmente é um organismo que acumulou mutações, modificações suficientes para que ele tenha algumas características que tornam ele diferente do organismo que a gente viu originalmente. Não é diferente o suficiente para construir uma espécie, assim. Uma mutação nada mais é do que uma pequena modificação no genoma do organismo que a gente está falando, no nosso caso, no genoma do vírus. Então, o que é o genoma? O genoma é o conjunto de instruções, no caso do coronavírus, elas são de RNA, é o conjunto de instruções que o vírus carrega dentro dele e que uma vez dentro da célula, ele usa, a célula usa para produzir mais cópias do vírus. Então, toda vez que essas cópias são feitas, a gente precisa copiar essas instruções. Às vezes, essas instruções adquirem erros durante essas cópias. Esses erros são as chamadas mutações. Essas mutações podem não fazer nada de diferente com o vírus, ele continua sendo a mesma coisa, essencialmente fazendo as mesmas coisas. Mas, algumas poucas vezes, raramente, essas mutações, elas podem conferir ao vírus alguma capacidade nova. Se essa capacidade nova, ela dá alguma característica, alguma vantagem que é benéfica para o vírus, ou faz com que o vírus se espalhe mais rápido, ou que ele se multiplique mais rápido, ou que ele, de alguma maneira, consiga persistir mais no organismo, essas mutações, elas têm mais facilidade de serem passadas adiante no vírus e se tornarem cada vez mais frequentes no vírus que a gente encontra. Isso parece ser o caso com algumas das variantes do coronavírus, nem todas são assim. E a gente tem identificado variantes desde o início. Bom, essa variante que foi descrita no Reino Unido, essa que leva o nome de B.1.1.7, deve ser porque vai acumulando essas variações e aí vai dando esses números em sequência, ela altera o que exatamente para tornar esse vírus, por exemplo, como diz o Imperial College de Londres, mais infectante do que a versão anterior? Isso é uma excelente pergunta. Quando a gente está falando dessa variante especificamente, a variante B.1.1.7, o que a gente está falando basicamente é que ela tem um conjunto de mutações, um conjunto de modificações que torna ela diferente do vírus que já circulava. Nesse caso, as principais mutações são na proteína que a gente chama de proteína spike, que é popularmente conhecida como proteína S. Que proteína é essa, né? Para a gente entender. O vírus, ele é muito simples, é uma das estruturas mais simples que a gente tem na natureza capaz de se multiplicar. Vírus em geral. O coronavírus também é um deles. Basicamente, o coronavírus é um conjunto de proteínas em um formato mais ou menos circular. As proteínas constam em bloquinhos encaixados e, por fora, uma capa de gordura. E dentro dessas proteínas, dentro dessa bola, a gente tem o genoma do vírus que eu já falei. E é basicamente isso que entra na célula, a célula lê as instruções, faz mais cópias disso e que carrega a infecção, transmite para mais pessoas e tal. A proteína spike, ela é a proteína que fica na camada mais externa do vírus, por cima dessa capa de gordura que eu falei. E ela tem uma função muito específica. Ela é a chave do vírus que é responsável por se ligar em proteínas das nossas células e permitir que o vírus consiga entrar para infectar. As nossas células são bem fechadas, elas são bem controladas no que entra e sai delas e, por isso, o vírus precisa de algum mecanismo para enganar a célula e conseguir entrar para poder se multiplicar, que é o que ele quer. A maneira mais simples disso é usar proteínas dele que têm uma semelhança muito grande com proteínas das nossas células. Quando essa ligação acontece, as nossas proteínas acham que é o sinal para internalizar alguma coisa boa, geralmente nutrientes, e, com isso, o vírus consegue entrar e infectar. A proteína S é fundamental para fazer isso e, por isso, ela é a mais crítica para ter modificações. Mutações na proteína S podem fazer com que o vírus ganhe muito mais capacidade de infectar alguém e as mutações dessa variante do Reino Unido, a maioria delas acontece exatamente nessa proteína. Entre elas, a gente pode citar duas principais. A primeira delas é uma deleção, que a gente chama de deleção 69-70, que é exatamente o seguinte. Na lista de aminoácidos que compõem essa proteína, da sequência que compõe essa proteína, ela não tem dois aminoácidos, que a gente chama de 69-70, em relação ao original. O que que isso preocupa os cientistas? E essa mutação, ela já é identificada desde o início. Ela já tinha sido vista em alguns outros isolados, em alguns outros vírus, mas ela não tinha sido frequente até então. Essa região, ela é exatamente uma das regiões que a gente chama de mais imunogênicas da proteína. O que que é uma região imunogênica? A região imunogênica é aquela que é capaz de favorecer com que o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imune, seja mais eficiente em montar uma resposta contra. Ou seja, teoricamente, quando a gente deleta regiões que são muito imunogênicas, isso é bom para o vírus, porque ele faz algo que a gente chama de evadir a resposta imune. Ele ganha a capacidade de ser menos detectado, ou de ser detectado de uma maneira mais branda pelo nosso sistema imune. Isso é uma das primeiras grandes preocupações. O fato de que essa deleção poderia ajudar o vírus a escapar da resposta imune. A segunda é uma modificação numa região que a gente chama de 501, em que a gente tem uma substituição de um aminoácido por outro. Essa substituição também aconteceu ao acaso, naturalmente. E essa substituição acontece exatamente na região em que a chave da proteína spike se conecta com a proteína da célula que ela precisa infectar, que é a AC2, a enzima conversora de angiotensina 2. Então, o fato de a gente ter essa mutação nessa região poderia dar mais afinidade, dar mais força para a ligação da proteína do vírus com a proteína da célula. Então, essas duas coisas juntas seriam capazes de tornar o coronavírus mais apto a infectar indivíduos, porque ele consegue se ligar com mais força a proteína celular que ele reconhece para entrar, e porque uma vez lá dentro, seria mais difícil para o nosso sistema imune identificar as novas cópias do vírus que são produzidas, porque falta uma região que a gente chama de extremamente imunogênica. Então, isso tudo que você me falou diz que o vírus ficou, em tese, ele é mais infectante, ele é mais protegido, vamos dizer assim, ou pelo menos consegue se esconder melhor das nossas defesas. E isso justifica, por exemplo, ele estar se espalhando tão rapidamente assim, em especial no Reino Unido. Sim, sim. Cabe ressaltar que o que a gente sabe até agora, sobre essas coisas que eu falei de evadir a resposta imune e também de se ligar com mais força, são evidências indiretas. A gente não testou em laboratório esses vírus para poder dizer que eles fazem exatamente isso. Mas a gente tem ferramentas de bioinformática, em computador a gente consegue prever o comportamento dessas proteínas, a gente consegue prever essas interações e a gente também consegue fazer em laboratório ensaios de anticorpos reconhecendo essas versões modificadas de proteína que sugerem isso que a gente está falando. E sim, nesse caso, esse pode ser um dos motivos, pelo menos um motivo genético, o motivo que a gente pode ver molecular para que essa variante tenha ganhado tanto território no Reino Unido. Hoje em dia, ela é responsável por mais de 80% dos casos que são diagnosticados lá diariamente. Bom, a boa notícia é que, em princípio, esse vírus não é mais letal do que o outro, do que a versão anterior dele mesmo, vamos dizer assim. E, na hora de fazer o diagnóstico, se ele é um pouco diferente do vírus que estava circulando antes, isso atrapalha o diagnóstico quando a gente vai fazer, por exemplo, o exame do RT-PCR, aquele que é o padrão ouro do cotonete, que vai lá no fundo da garganta, no fundo do nariz? De maneira curta, não. Não tem motivo para a gente se preocupar. Até agora, em princípio, isso não altera nada do cenário que a gente já tem visto de diagnóstico. Mas a descoberta da nova variante, de como a nova variante ganhou território, tem a ver com isso. Eu vou explicar o contexto um pouco. Esse teste que a gente faz de PCR, por que a gente chama ele de teste ouro para o diagnóstico da infecção pelo coronavírus? Porque ele é o teste disponível que a gente tem, que é capaz de identificar se a gente tem partes do vírus dentro da gente no momento do teste. Então, ele vai tentar identificar exatamente se a gente tem o genoma do vírus. O vírus só vai ter genoma, só vai produzir genoma na infecção enquanto ele está infectando a gente. Quando o nosso corpo vence a infecção, acaba com o vírus, a gente não tem mais genoma do vírus no nosso corpo. O que sobra são resquícios de que o nosso corpo lutou contra o vírus, que são os anticorpos, são células de memória e tal, que a gente tem outros testes para isso. Mas a única coisa capaz de dizer se a gente tem uma infecção no momento ou não é detectar partes do vírus na gente. A maneira mais segura da gente fazer isso é com o PCR, que tem uma margem de sucesso altíssima na detecção, é maior do que 99%. A gente tem um indício muito baixo, muito residual, de falso expositivo nesse teste. E uma coisa interessante é, a gente nunca faz esse teste para detectar uma coisa só do coronavírus. exatamente por quê? Porque o vírus pode sofrer mutações e essas mutações podem fazer com que o teste deixe de ser eficiente para descobrir o vírus. Então a gente diz que o teste se baseia em detectar alvos. Em geral, a maioria dos testes que a gente vê, ele detecta pelo menos dois alvos diferentes. Um deles é a proteína S, que eu já falei, que é essa que é mais fácil de sofrer mutações e que é responsável por reconhecer a célula para poder infectar. Em alguns casos, a gente tem também o teste sendo realizado com a proteína N, outras proteínas do vírus também, que são, por exemplo, as ORFs. O vírus, ele produz uma série de proteínas e os testes diagnósticos, eles são feitos para dois alvos do coronavírus, pelo menos. A gente tem muitos dos testes sendo feitos para três, em alguns casos, até quatro alvos. Isso é bem frequente, isso é necessário, inclusive. Se a gente for olhar os guias, as instruções da OMS de como a gente deveria proceder na pandemia, lá na instrução número dois, que é quando ela determina os testes, ela vai dizer que a gente tem que testar pelo menos dois alvos para o coronavírus, para dizer que isso é diagnóstico do coronavírus. A gente tem que ter um resultado positivo e a gente tem que ter isso em caso de dúvida, em caso de suspeito, em caso de inconclusividade. A gente tem que testar uma segunda coleta. Por isso que o SUAB, do cotonete, a gente coleta geralmente duas amostras. Então, a gente tem um protocolo que já é feito para blindar, para evitar que um tipo de variação que poderia tornar o teste indetectável anule todas as amostras ou coletas que a gente tem. Mas isso chamou a atenção dos pesquisadores no Reino Unido. Por quê? Porque a gente conseguia diagnosticar com segurança casos do coronavírus, mas começou a se encontrar para testes com três, quatro alvos, uma frequência elevada de indivíduos que davam positivo para a região N, davam positivo para as órfes, mas davam negativo para a região S, a região do spike, que foi o indivíduo que começou a ser chamado de indivíduos S negativos. e quando você pegava o vírus e ia sequenciar, o que é sequenciar em laboratório? É você ir em uma etapa além do diagnóstico. Você não só testa se o pedaço do vírus está lá, mas você faz um teste para ler todas as letrinhas, toda a sequência do vírus que está lá. É o equivalente, se a gente pensar, fizer um exercício mental, de dizer que a gente fez um exame de paternidade no vírus. A gente pega uma sequência longa do genoma, no caso, do nosso genoma, e compara com uma outra sequência e com isso a gente consegue dizer o quão diferentes elas são, qual o tipo de modificação que teve e a partir disso a gente consegue inferir se é provável que uma sequência tenha derivado da outra. Então a gente consegue fazer um teste muito parecido no laboratório para o vírus também, como se fosse um teste de paternidade e o que a gente encontrou era que esses indivíduos eles tinham de fato infecção por coronavírus, não era um outro vírus, um outro coronavírus, ou um vírus de outro gênero, mas esse vírus ele tinha mutações que eram significativas para tornar a detecção da região S nula no teste de PCR padrão. Então esses indivíduos eles começaram a ser chamados de indivíduos S negativos e o Reino Unido deu um passo atrás, começou a pegar e procurar essas amostras de 3, 4, 5 meses antes que tinham dado S negativo também e começaram a testar será que essas amostras também estão batendo com a sequência desses indivíduos que a gente está detectando aqui agora na frente estão sonhando muito frequentes? E eles viram que sim. Então eles começaram a traçar um cenário de está aparecendo uma mutação do vírus que está sonhando cada vez mais 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 frequente. O número dessa mutação era 1,1,1,7B que foi que gerou o nome dessa variante e de fato ela ganhou território ganhou em competição com a versão do coronavírus que já circulava no Reino Unido possivelmente por ser mais contagiosa por ser mais infecciosa pelos motivos que a gente já discutiu e também por alguns outros aspectos sociais de flexibilização de circulação que aconteceu no Reino Unido na época. Legal. Agora a preocupação que todo mundo vai ter a partir disso se mudou o vírus um pouquinho se mudou justamente na proteína S e a proteína S é um dos entre aspas alvos dos anticorpos gerados pelas vacinas existe preocupação com relação a uma possível não eficácia da vacina a partir desse S modificado? Então isso é como imunologista futuro imunologista preciso dizer que essa era a minha principal preocupação quando eu discutia mutantes variantes do coronavírus já uns meses atrás porque de fato uma das coisas mais críticas que a gente pode ter em mutação é a evasão da resposta imune é muito difícil o coronavírus não é um vírus que muta rápido tão rápido quanto outros vírus que a gente conhece então era muito difícil a gente ter de uma vez uma variante que fosse mais letal por exemplo que do nada se adaptasse dentro de humanos e passasse a matar com uma frequência maior a gente já tem um vírus que estava circulando infectando pessoas com muita facilidade não fazia muito sentido ele ser selecionado por uma variante mais letal mas faz sentido sim para todo patógeno tudo aquilo que infecta o ser humano escapar do nosso sistema imune nosso sistema imune ele é muito competente para lutar com as infecções ele é competente também para lutar com o coronavírus a gente tem mais de 98% das pessoas sendo capazes de vencer a infecção pelo coronavírus atualmente a gente tem a taxa de sucesso de intervenção do nosso sistema imune muito grande mas ainda assim a gente poderia ter mutações que fizessem com o que acontecesse o que acontecesse esse fenômeno chamado de evasão que é o seguinte as mutações acontecem de maneira tal que o nosso sistema imune na hora de encontrar essa nova variante não consegue reconhecer ela como um vírus que ele já lutou no passado ou seja a resposta robusta que a gente já deveria ter aprendido e montado contra o vírus não funciona mais simplesmente porque o nosso sistema nosso organismo não consegue entregar ela ela simplesmente não consegue ser ativada porque ela soa como se fosse um vírus novo apesar de geneticamente não ser um vírus totalmente novo isso também poderia ser um problema para as vacinas porque como bem falado as vacinas que a gente tem todas as vacinas que a gente tem como principais alternativas agora a Coronavac as vacinas de RNA da Pfizer e da Moderna as vacinas de vetor viral da Sputnik a de Oxford elas se baseiam em ativar o nosso sistema imune dando partes da proteína S do vírus de alguma maneira ou com o vírus inativado ou dando um RNA mensageiro que tem a região da proteína S ou colocando a proteína S num adenovírus num vírus falso de uma outra espécie então assim que a gente soube da variante a primeira preocupação era opa peraí vamos olhar será que é possível que essas mutações causem a evasão então apesar de a gente dessa variante ter uma deleção que eu falei que é a deleção 69-70 que acontece em uma das regiões mais imunogênicas da proteína a vantagem que a gente tem das vacinas que a gente montou atualmente é que elas são construídas foram construídas de maneira repetida usando porções gigantes da proteína S o que isso significa? mesmo que a gente tenha uma mutação que possa ser importante em uma região curta do vírus um aminoácido dois aminoácidos a nível de comparação a proteína S ela tem um comprimento de mais de 500 aminoácidos ou seja o nosso sistema imune ainda é suficiente ainda é eficiente em reconhecer outras partes dessa proteína mesmo que ele não consiga reconhecer ali a região de um, dois, três aminoácidos que possa ter variado ele ainda vai conseguir reconhecer os espaços entre essas mutações que compreendem mais de 10, 15, 20 aminoácidos de uma vez e isso é mais do que suficiente para a gente conseguir montar respostas eficientes então a gente não tem nenhum risco nenhum indício até agora de que as vacinas que a gente tem não possam ser eficientes contra a variante que está circulando e uma questão adicional que eu vi pouca gente discutindo mas que também é um exercício bom de raciocínio para a gente é que por exemplo a vacina de Oxford que estava em teste fase 3 desde julho a agosto ela estava em teste no Brasil e no Reino Unido enquanto essa variante estava ganhando território ou seja o fato da gente ter resultados positivos com o teste dessas vacinas enquanto essas variantes ganhavam território significa que essas vacinas também são eficientes em evitar essas variantes até agora legal quer dizer o inimigo pode tirar o bigode mas não tirou a barba então continua sabendo que ele é o inimigo né exatamente exatamente o nosso sistema imune ele teve alguns milhares de anos de adaptação para ser muito eficiente em reconhecer potenciais ameaças e ele geralmente não faz isso por uma região por um pontinho específico só Romulo de novo muito obrigado pela sua aula e a gente vai voltar a conversar com certeza para entender melhor toda essa confusão que está acontecendo no mundo muito obrigado pelo convite de fato muito feliz de poder participar da Dimension Science de ter tido a mentoria de tantos profissionais sou doutor Fernando Correia você está na Doc News o seu canal de informação e saúde com evidência científica assine o canal comente os vídeos e marque o sininho para também saber quando tem material novo chegando no pedaço e lembrando aproveita vai conhecer também o canal da Dimension Science uma organização não governamental da qual eu e doutor Romulo fazemos parte aqui nos Estados Unidos eu aguardo vocês no próximo vídeo até lá